Quero agradecer essa maravilhosa mãe Beijo! Prazeria, meninas! Eu quero ficar com você Eu quero ser do avajão Tudo só você não vai Adolar o meu coração Eu quero ficar Eu quero ser do avajão Tudo só você não vai Adolar o meu coração Dudu Dudu Ai meu Dudu 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 Ai meu Dudu 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 Ai meu Dudu 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 O amor é assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu com o meu te amo Mesmo que ninguém vai te amar O amor é assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu com o meu te amo A renda Dudu 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 Ai meu Dudu 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 Eu quero brincar com você Eu quero ser tua paixão Dudu só você não vê Agoar o meu coração Eu quero brincar Eu quero ser tua paixão Dudu só você não vê E assim ó Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Bora, pôres Bora swingar, meninas A reta, Patrícia Marais Vai, 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 vai Alô, meus Paramazões Galerinha de Monte Alegre, de Alenquer, de Prainha, de Berlim, do Pará, galera de Santarém Vai, 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 vai Sai do chão, sai do chão, vai, vai O amor que sinto por você É maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Grita seu nome Onde quer que eu vá Choro por você Choro por você Que eu nasci Pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Que eu nasci Pra viver com você Vai Bora swingar, amores Festival Paraíse Patrícia Marais Vai, vai Sai do chão, sai do chão O amor que sinto por você O amor que sinto por você É maior e mais lindo E não há nada pra comparar É nós dois, é Que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Que eu nasci Pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Choro por você Choro por você Na percussão Tem isso Vai, 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 vai Na guitarra do Leão Sai do chão Sai do chão Faz, faz No teclado Carlinhos Santarém Patrícia Moraes Faz, 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 faz Opa O calo penetra, lamba te ilumina A canção nos leva pro caminho do sol E o sol nos leva pelas águas do mar Nessa som da jura, tem caixinhos O calo pra sentir, lamba te colorir Tua puça sair na certeza de ver De poder dividir, de poder melhorar Lama a boca e chego E a Patrícia vai cantar Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lavar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lavar Deixa a hora passar O calo pra sentir, lamba te colorir Tua puça sair na certeza de ver De poder dividir, de poder melhorar Lama a boca e chego E a Patrícia vai cantar Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lavar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lavar Deixa a hora passar Cadê o vento? Suinha Sucesso, hein? Patrícia Moraes Direto do Festival Paraíse Esse festival que é maravilhoso Nessa terra que é maravilhosa Que é o Amazonas Mesmo para a Amazônia, muito obrigada Obrigada pela presença de cada um de vocês, hein?